Tem uma outra coisa polêmica também, que os brasileiros falam muito, assim, cara, eu vou comprar um carro elétrico, aonde eu vou carregar esse negócio? Vou andar de guincho, né? Vou andar de guincho o tempo todo. Porque, assim, uma coisa que... Acho que o paulistano, ele pensa menos, porque é difícil o paulistano sair de São Paulo. O paulistano, ele ama essa cidade num nível que ele não quer nem pro litoral. E eu acho que, assim, a gente não pode achar que Brasil é São Paulo. Aqui a gente vai ter, acho que naturalmente, um carregador de shopping no mercado. O mercado, o prédio já tem esse tipo de carregador. Só que o Brasil, como um todo, na parte de tecnologia, ele é atrasado por si só. É, isso eu moro no interior. É. A BID tem algum plano, alguma coisa, pra fazer o que a Tesla fez lá nos Estados Unidos, de colocar... Isso é um problema? Isso é realmente um problema? De colocar ponto de carregamento em vários lugares. Isso é um problema hoje pra vocês? De, tipo, quebra de objeção do cara? De, tipo, cara... O cara tem medo de ficar na rua. Eu moro em São Paulo, mas tem uma casa na praia. Ou no interior. E eu vou pra lá sempre. E é 300 quilômetros de São Paulo. Eu tenho medo de ficar na mão no meio do caminho. Tem esse problema hoje? Olha, esse não é um problema, é um desafio. Mas é um compromisso que a empresa tem em respeitar o brasileiro que tem a curiosidade por comprar um carro elétrico. Na semana passada, um grande veículo de atuação no varejo, uma grande empresa do varejo, fez uma pesquisa o qual o resultado demonstrou que 64% dos brasileiros têm o desejo, desejo, de comprar um carro 100% elétrico. Então, o que a BID primeiramente faz? Ela dá o carregador, que é chamado de wallbox, pra todos os carros elétricos que ela comercializa. Você pode levar pra sua casa, levar pra seu trabalho e instalar o seu carregador. Na verdade, o carro 100% elétrico... Você tem tipo um power bank, então você... É um carregador, você liga... É um adaptador, você põe na tomada e põe no carro. Exatamente, é um carregador pra você... Primeiramente, você pode carregar o carro em qualquer tomada. Nem a Apple tá dando carregador, tá? É como o celular. É nem a Apple dá mais o carregador, é isso mesmo, Caio. Então, assim, você pode carregar o carro elétrico em qualquer tomada. Em qualquer tomada da sua casa, do seu trabalho, do posto, em qualquer lugar. Então, é uma mudança de cultura. Porque as pessoas não dependerão mais de postos de combustíveis. Aumentou a gasolina ou abaixou a presa da gasolina, não te afeta mais. Mas você sai da sua casa com o seu carro completamente abastecido. Ou a bateria completamente carregada. Quer dizer, a gente dá o carregador, o Allbox, pras pessoas que compram o BID Dolphin, o BID Dolphin Mini, o BID Silk, quer dizer, os carros 100% elétricos. E também há a possibilidade, quando a gente, como o BID Song, a gente dá o adaptador. Que é justamente pra você ligar na tomada convencional e carregar a sua bateria elétrica. Quanto tempo que demora pra eu carregar meu carro em casa? Vou te dar o exemplo do BID Dolphin. Você vai carregar 100% da bateria em torno de 7 a 8 horas na sua casa, num carregador que você ganha da BID. Cheguei em casa, 8 da noite, vou descansar, minha amiga, até as 6, 7 da manhã, seu carro toca a bateria 100% carregada. Você tem uma autonomia e um carro de 400 quilômetros pra poder dirigir. Se nós estamos falando que o brasileiro tem, em média, 60, 70 quilômetros de direção por dia, você vai carregar a sua bateria de uma a duas vezes por semana. Quer dizer, isso com tranquilidade, você vai ter segurança pra andar. Agora, nós sabemos que as pessoas, elas precisam de ter o sentimento na segurança na infraestrutura. Por isso que nós fechamos uma parceria, entre várias, com a Raiz Empower, que é uma grande empresa de energia no Brasil, pra que a gente pudesse iniciar o processo de instalação entre BID e Raiz Empower de carregadores por todo o Brasil. Primeiramente, foram 600 carregadores providenciados por BID e Raiz Empower pra serem instalados em oito cidades. Mas nós vamos muito além. Já estão sendo mais 2 mil carregadores sendo providenciados. Quer dizer, nós vamos ampliar muito a oferta de infraestrutura porque a gente sabe que nós precisamos ter esse compromisso com aquele que já é o nosso cliente. Volta falar. Queremos a fidelização dele. E queremos atrair aquele que tem o desejo e a curiosidade de ser nosso cliente. Por entender que a BID, mesmo não sendo responsável pela infraestrutura, mas ela tem esse compromisso por entender que é um desafio, que as pessoas precisam ter esse sentimento, é um novo mindset, é uma quebra de cultura, uma quebra de paradigma. Eu não preciso mais de posto de combustível. Mas é uma retirada de zona de conforto. Porque você sai com o teu carro abastecido de casa, quer dizer, ao invés de você gastar 170, 180 reais pra encher o tanque, você vai gastar 35 reais. Quer dizer, aqui pra quem nos assiste no Primo Cash, você vai economizar muito dinheiro. Mas além disso, é comodidade. Não, fora que tipo assim, cara, se o cara mora em casa, se ele já não tem um painel solar, já é um pouco de loucura. O cara também tem que dar uma olhada nisso aí, porque já é uma conta que fecha. Não é pra todo mundo, né, cara? Não, se você tem em casa, é sim, cara. Porque existe hoje empresas que, ao invés de você pagar a conta de luz, você paga o painel solar. E quando você terminar o painel solar, você paga os... Eu escutei isso ontem, Kaique. A Bioidea é o maior fabricante de painel solar do Brasil hoje na fábrica em Campinas. Então, quer dizer, ouvi ontem de uma pessoa, eu pagava mil reais por mês de conta de eletricidade. Eu financiei a instalação do painel solar com inversor na minha casa, essa pessoa me contando, e pagava os mesmos mil reais por mês por seis anos. Quer dizer, depois de seis anos, eu estou lá morando na mesma casa, segundo essa pessoa. O sistema está lá funcionando. Quer dizer, hoje o meu custo de eletricidade é zero, e eu não pago prestação nenhuma e ainda comprei um carro elétrico e passei a abastecer o meu carro, que eu gastava 240 reais por mês, segundo essa pessoa me contando. Hoje eu não gasto nada, porque eu tenho o painel solar que o financiamento me permitiu ser do mesmo valor da minha conta de luz e tenho hoje a zero. Eu pago o mínimo, segundo essa pessoa, que é 200 reais, que é a taxa mínima que a distribuidora de eletricidade cobra. Encho a bateria do meu carro, abasteço, encho o tanque do meu carro, abasteço completamente a bateria, tenho a energia da minha casa completamente paga por um valor cinco vezes menor em ambos os casos. Não quer dizer, é esse mindset das pessoas que moram no horizontal é muito ou muito. É um pouco no final das contas de fazer conta real mesmo, de tipo assim, é que muitos brasileiros não fazem, que é sentar, pegar o papel e fazer um planejamento do ano. Tipo assim, pô, pega um mês e calcula quanto você gasta de combustível versus quanto você gastaria de carro de elétrico e vê a conta no final do ano quanto você daria de economia. E aí Obrigado.